Recado do telespectador, DDD 3399111443. Boa tarde, Nico! Me chamo Lougas. Parabéns pelo programa Balanjo Geral. É nota mil! Manda um abraço pra Fernanda Rocha e minha filha, Laura, do Bairro São Laimundo. Ela é professora e está curtindo férias, vendo Balanjo Geral. É nesse período, Lougas. A turma tá de férias da escola, né? É, dá uma descansada pros professores aí, né? Mas daqui uns dias estão de volta aí. Vai curtindo as férias aí, professora. Obrigado pela audiência. Próxima! Boa tarde! Ué, que isso? Cachorro tem roupa? Boa tarde, Nico! Meu nome é Gisele. A Gisele de novo. Estou ligadinho no Balanjo Geral, como sempre. Deus abençoe que seja sempre assim. Fica com Deus, chocolate! Esse é o Brad, meu príncipe. Falo de Patinga, bairro Amaro Lanário. Ó o príncipe aí, ó. Próxima! Boa tarde, Nico! Sou o Diego do Santa Rita, governador Valadares. Fala, Diego! Tamo junto! Manda um abraço pro meu amigo Magno, que está te assistindo agora. Valeu, Deus abençoe vocês. Alô, Magno! Tamo junto, garoto! Viva o Santa Rita! Próxima! Boa tarde! Manda um abraço pra cidade do Lítio, Araçuaí e Berilo. É Vale do Lítio que eu chamo lá, ó. Vale do Jequitão. Eu já falei, é Vale do Lítio. Eu falo na abertura aqui. Estamos assistindo sempre você. Sou o Júnior Souza. Viva Araçuaí! Viva Berilo! Viva o Lítio, que está trazendo progresso. Progresso, progresso! Boa tarde, Nico! Sou o Josiane e moro no Castanheiras. Curtindo o Balanço Geral. Josiane, beijo pra você, Castanheiras. 99,99% das pessoas que moram lá são excelentes. Só você que é exceção. É sério. Você mora sim. Próxima! Boa tarde, Nico! Tudo bem? Tudo jóia? Aqui é a Vanusa do bairro São Geraldo. Adoro ver o seu programa na TV. Vanusa, beijo pra você. Viva o bairro São Geraldo! Próxima! Boa tarde! Nicola Oliveiro e Elisete passando para parabenizar você e sua equipe, que é mais do que mil. Gostamos da sua apresentação. Está de parabéns. Oliveiro Souza está no... É pique da Bituruna, não é? Tudo indica que sim. Altão assim, né? O Rio Doce lá é a camisa do galo doido. Oliveiro. Está todo animado aí, né, Oliveiro? É, chegando o escarpinha. Aí o galo vai pra cima. Ah, o cruzeirense se estiando. Não tem jeito não, velho. O galo veio pra ficar, ué. Agora aguenta. Obrigado pela audiência aí, pela deferência ao nosso trabalho, querido. Boa tarde, Nico. Você é nota mil. Não perdemos seu programa. Meu nome é Sebastião, do Vila Parque Bituruna. Vila Parque Bituruna. Também audiência fiel com a gente aqui no BG. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Arthur e tenho dois anos. Manda um abraço pra mim. Gosto muito do seu programa. Você é nota... O quê? Dez milhões. Dez mil. Sou mesmo. Dez mil. Olha o outro, rebaixando minha nota. Próxima. Olá, Nico. Meu nome é Angélica. Manda um abraço pras minhas colegas da escola estadual. Lábio, principalmente. Pra dona Hilda, mulher de 75 anos e trabalha pra lá. Sou de governador Valadares. É Lábio ou Lábor? O Labor. Ela escreveu Lábio. Que escola é essa que chama Lábio que eu não conheço? Aqui de Valadares? Tem, Felipe? Eu acho que ela aqui quis colocar o Labor Clube, né? Que a gente chama de Labor. Um beijo pra ela. É o corretivo, né? O corretor, né? Melhor dizendo. O corretor pode ter enganado ela. Oi, Nico. Tudo bem? Queria que você mandasse um parabéns todo especial para os meus tios que estão fazendo 30 anos de casados. Telespectadores assíduos do seu programa. Um abraço. Você é o melhor. Nota no seu que lá. Dez trilhões. Eliane aqui de Teó, bairro Altino Barbosa. Beijo, Eliane. Um beijo pros tios também. Beijo.